Boa noite, Dorival. Cidão Marinho da Litoral News. Com o empate de hoje, a diferença se mantém em nove pontos. Como que o Dorival Júnior sai do Allianz Parque hoje? Ainda esperançoso pelo título brasileiro, ainda acredita que dá. É uma diferença que a própria torcida diz, que é grande, mas que é reversível. Você também pensa assim, professor? Olha, eu acho que nesse momento, você pensar em diferença, ela é considerável e respeitada. Você ficar pensando em diferença, nós temos que pensar rodada a rodada, a melhor atuação possível e tentar fazer a nossa parte. O que vai acontecer depois, não dá para se esperar. O importante é que há 60 dias atrás, nós não tínhamos uma equipe confiável. Hoje nós temos duas equipes que se apresentam em qualquer situação, em qualquer circunstância, repetindo atuações com características próprias de cada uma. Eu acho que isso tem um valor muito maior do que avaliarmos nesse momento. Nós teremos ainda aí uma sequência importante de jogos, que tanto poderá nos afastar da liderança, como nos aproximar do líder. Então, eu acho que nós temos que ter equilíbrio, tranquilidade e continuamos, buscando pontos importantes que foram deixados atrás, no início, principalmente no início, para o meio da competição.